E aí, minhas pequenas crianças, na aulinha de ciências hoje, vamos falar sobre em busca de saúde. Ter saúde não significa não estarmos bem com a saúde doente, certo? Mas ter saúde significa que a gente tem que estar bem ao nosso redor, bem ao nosso bem-estar, bem na mente, entre diversos ambientes em que vivemos, certo? Então, nesta unidade, vamos ver isso bem fundo e verificarmos o quanto faz bem a gente cuidar da nossa saúde com alguns hábitos. Vamos lá? Vamos lá? Vamos ver algumas práticas de saúde que ajudam bastante a gente? A primeira prática de saúde é ajudar o próximo. Quando a gente ajuda o próximo, ajuda quem precisa, é algo que também nos faz bem, nos faz sentir bem melhor, certo? A segunda dica que a tia dá é que a gente deve conservar e manter bem os espaços. Como assim, tia? Manter os espaços bem limpos. A gente sabe que quando a gente mantém o nosso espaço limpo, ele é um ambiente bem mais agradável da gente ficar. Então, quando a gente mantém o nosso quarto, o nosso convívio, o ambiente em geral limpo, é bem melhor de se conviver. A gente sente um bem estar, bem melhor de estar naquele local, certo? Imagine quando o seu quarto está limpinho, que coisa bem gostosa de ficar naquele ambiente, né? Dica três, manter bem limpo o ambiente e coletar o lixo de maneira adequada. Se a gente viver naquele ambiente onde está muito sujo, ele não é nada legal para a nossa saúde. Então, existe um passo bem significante que faz bem ao mundo, que é a coleta seletiva, certo? É descartar o lixo no local certo, no ambiente certo. Dica quatro, conservar o meio ambiente. Que tal a gente conservarmos a natureza? Que tal plantarmos sempre uma árvore e manter o meio ambiente sempre preservado? Isso fará não só bem para o nosso bem estar, como um bem para o mundo. Para sermos saudáveis, precisamos também de amizades e de fazer algumas ações que farão bem para o nosso corpo e para a nossa mente, certo? Vamos lá, algumas dicas que a tia vai dar? Primeira dica, de novo, brincarmos com os amigos. É muito importante, porque a gente pode distrair a nossa mente, dar risadas e muita agaralhada, o qual não faz muito bem para o nosso bem estar. Dica dois, ler um bom livro. O ler um bom livro ou ler é um exercício muito essencial para a nossa mente e faz um bem danado a nossa mente, certo? Então, isto é um tipo de saúde, saúde mental. Então, vamos lá, sempre tirar um tempinho para ler um bom livro? Nem que seja duas paginazinhas de um livro, mas sempre vamos praticar a leitura para exercitar a nossa mente, que fará um bem enorme, tá? Dica dois, praticar esporte, praticar esporte pode fazer muito bem para o nosso corpo e a nossa mente pode trabalhar ela como uma forma de diversão. Então, fará muito bem ao nosso corpo, ao nosso bem estar, certo? Dica dois, praticar esporte. Dica quatro, ouvir música. Como é bom a gente ouvir música, tanto sozinho ou acompanhado. É outra forma que o nosso corpo percebe como um bem estar, porque é uma prática de diversão, de descontrair. Que legal a gente estar ouvindo música, hein? Faz um bem danado para a nossa mente e nosso corpo. Então, produz um bem estar enorme. Higiene é um conjunto de cuidado que devemos ter com o nosso corpo e com o ambiente que convivemos, porque ele fará muito bem a nossa saúde. É desde pequenininho que começam a acontecer os higiene. Logo cedo, quando vocês são bebês, que vocês eram bebês, no caso, quem cuidava de vocês era a mamãe, o papai. Sempre tem alguém para dar banho, para dar comida. Com o passar do tempo, as coisas vão se modificando e vocês já conseguem fazer sozinho. Em tomar banho, em comer, né? Então, são coisas que com o passar do tempo a gente vai aprendendo a fazer sozinho. Certo? Certo? Vamos falar agora da saúde do corpo? A saúde do corpo, além de produzir um bem estar, ela nos ajuda a nos prevenirmos de doenças. E a primeira dica que a tia dá sobre a saúde do corpo, que eu acho que vocês já devem saber fazer sozinho, é lavar bem as mãos. A gente tem que lavar ela bem direitinho. Vocês vão imaginar uma música que vocês gostam muito de contar. Vai passar o sabão na mão, vai molhar e vai começar. Lava punhos, lava entre os dedos, enferra as unhas de um lado e do outro. E continua a ensabuar bem quando você acabar de cantar aquela música. Então, você pode enxaguar as suas mãos e terá higienizado muito bem delas. Dica 2 Limpar bem olhos, o nariz e orelhas. Mas, muito cuidado para não machucar, porque essas partes são bem sensíveis. Dica 3 Escovar os dentes A gente tem que escovar os dentes pelo menos três vezes ao dia, certo? Com muito cuidado, escova na frente, escova do lado, escova a língua, que é para matar todas as bactérias que existem na nossa boquinha. Dica 4 Tomar banho A gente tem que tomar banho todos os dias para tirar todo o acúmulo de sujeira que tem no nosso corpo. A gente joga ela bem fora, essa sujeira, quando a gente lava bem os nossos cabelos e sabonamos muito bem o nosso corpo, certo? Basta, vamos lá, vamos lá. Basta, vamos lá. Sim, passa, vamos lá. E they come so easily Tell me what it is